Olá, meus amores! Já lavaram as suas escovas do salão? Se você não tem um hábito de lavar as suas escovas do salão, lave porque é muito importante para a higiene do cabelo da sua cliente, tá? Gente, eu lavo minhas escovas uma vez na semana, tá? Quando eu tenho muito fluxo de cliente, eu lavo até duas vezes na semana, tá? Mas sempre quando eu acabo uma cliente, eu venho, limpo as escovas com álcool bonitinho e higienizo para usar na próxima. Eu sempre separo duas escovas para alisamento. Eu tenho que até comprar um kit de escova a mais, né? Para não estar usando escova com produto em cabelo que não vai produto. É por isso que tem aquela fase, aí eu fui no salão e a cabeleireira alisou meu cabelo. Eu fiz uma escova e meu cabelo alisou. Por quê? Porque tinha resíduo de produto na sua escova. Bom, quando eu começo a lavar minhas escovas, a primeira coisa que eu faço é tirar os cabelos com pente. Gente, por mais que a gente limpe, fica cabelo nas escovas, tá? Então eu começo aí tirando uma por uma todos os cabelinhos, né? Que eu já tinha limpado, mas ainda tem com o auxílio do pente. E vamos começar a lavar as nossas escovichas. É um trabalho assim, meio... É uma terapia você lavar essas escovas. Bom, vocês estão vendo aí, tirei todos os cabelinhos, né? Como vocês podem ver. Não tem segredo, é só ir no com pente, limpando e eu tiro de todas. Mesmo aquelas que eu não usei muito, eu faço essa limpeza e lavo sempre. Toda semana as minhas escovinhas são lavadas, tá? Principalmente essas daí que eu uso diariamente, né? Eu como tá cheia de resíduo, eu usei ela essa semana e deixei pra lavar hoje, tá? Essa daí é a pior que tem pra lavar. Bom, eu deixo um pouquinho de molho, né? Numa solução com detergente e álcool. Deixo lá de molho uns 10 minutinhos. E depois eu venho com o auxílio da escovinha e começo a esfregar. Esfregando aí, escova por escova. Naquela terapia sensacional. Gente, pode esfregar. Esfrega bastante. Porque essas daí são as que mais retém creme, né? Porque são escovas que eu deixo próximo ao lavatório. Que na hora que eu tô fazendo ali aquela hidratação no lavatório, eu uso pra poder desembarassar o cabelo da cliente. Além dessa escovinha, eu também uso uma escova de dente. Em escovas que não dá pra poder a outra escova chegar. Então, uma escova de dente me auxilia muito, tá? Aí eu fui lavando uma por uma. Esfregando bem pra tirar todos os resíduos que tinha, né? E enxaguei bastante com água abundante. Bastante água mesmo pra poder enxaguar aí essas escovas. E eu coloco sempre em cima de uma toalha pra secar normalmente, tá? Eu não uso secador pra secar as escovas. As escovas que eu uso pra escovar, tanto progressiva como tratamento. Eu deixo ela de molho em uma solução de detergente com álcool. Álcool 70. Como eu não tinha álcool 70, nesse dia aí eu usei álcool em gel, tá? Deixo ali de molho por aproximadamente uns 15 minutinhos, tá? Ah, Lili, mas eu cabo de madeira. Não tem problema, eu faço assim sempre e nunca por descer os meus cabos, tá? Então, eu vou esfregando. Você vê que eu tirei o cabelo com pente, mas quando você começa a esfregar ainda tem cabelo, tá? Então, eu vou esfregando uma a uma e limpando bem. Principalmente as que eu uso pra fazer progressiva. Pra tirar todo o resíduo de progressiva, selagem, botox que fica na escova, né? Isso evita eu pegar uma escova errada e fazer uma escovação simples e alisar o cabelo de uma cacheada. Eu já vi muito relato disso aí. Ah, eu fui no salão escovar o cabelo e meu cabelo alisou. Por quê? Porque tinha resíduo na escova. É muito importante pra a saúde capilar da sua cliente você ter as suas escovas higienizadas e limpa. Porque passa por várias cabeças. Então, você não sabe quem tem fungo, quem tem piolho. Eu passei por isso essa semana em relação à cliente com piolho, né? E eu tive que ir imediatamente, depois que eu terminei todo o processo, lavar as duas escovas que eu usei, os pentes que eu usei, né? Pra poder não ter correu o risco de eu passar piolho para outra cliente. Gente, é desesperador quando acontece isso, tá? Então, aí, depois que eu esfreguei bem, eu enxuguei bastante. E fui colocando aí, eu fui enxaguando bonitinho, batendo pra sair toda a água, né? Lavei também os potinhos que eu coloco as escovas aqui, esses dois. Então, toda mão que eu faço a minha limpeza, eu também lavo os potes, né? Pra ficar tudo bonitinho. E colocamos as escovas pra secar. E eu gosto de colocar as escovas pra secar em cima de uma toalha na janela, né? Como eu falei a vocês, eu não uso secador pra secar as escovas. Eu deixo elas secando lá naturalmente. E o dia todo, né? E elas secam perfeitamente, tá? Sem precisar colocar fonte de calor. Então, é assim que eu lavo minhas escovas. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita pisioneta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.